E a Monalisa Perrone da CNN Brasil não cansa de passar vergonha. Ela tá desesperada, ela tá em pânico. Sem pé de pano e querendo chamar a atenção das pessoas. Ela quis criticar e lacrar o Djokovic, grande e consagrado tenista e também grande ser humano. Mas a internet não perdoou e ela levou uma invertida dos patriotas que fez ela perder o rumo de casa. Não, please! Sem pé de pano, vamos ver aí o que aconteceu. Acabou de encerrar o jornal da CNN apresentado pela Monalisa. E eu fiquei estarrecido com a falta de capacidade, falta de inteligência, falta de preparo dessa jornalista. E a declaração dela foi assustadora. Olhem! Que pena, né? Quem era uma referência de tudo de bom, agora é uma referência, sim, de tudo de ruim. Porque negacionista não cabe mais nesse nosso mundo. Antes de você julgar uma pessoa pelo seu status vacinal, você tem que, pelo menos, procurar saber como essa pessoa agiu e age durante a sua vida. Monalisa, o Djokovic e a sua esposa doaram mais de um milhão de euros para as pessoas necessitadas na Sérvia durante a pandemia. Ajudaram três países com medicamentos e equipamentos médicos. Um forte abraço. E ela pensa que pode julgar as pessoas. Sem pé de pano. Essa ideia de estar pensando que pode julgar todo mundo. E o perfil Liberdade e Direita, que postou este vídeo, que é um excelente perfil, ele disse o seguinte. Monalisa Perrone, da CNN, tenta lacrar contra Djokovic e toma invertida. Aí comentaram aqui embaixo, o oficial Luiz Lima. Forte abraço, obrigado pela referência. Estamos no caminho certo. Não podemos desistir do nosso país. Vamos deixar o like aqui. E a Sílvia Bonfiglioli disse. Esperar o que dessa senhora? Vamos deixar o like aqui. E a direita forte conservadora disse. Estatuto de tudo de ruim está na CNN, Globo e etc. É, pessoal, parece que não pegou nada bem essa declaração da Monalisa Perrone, da CNN Brasil. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Desliga-se, Nini. É isso aí. Faça o que eu pede pano disse. Muito obrigado. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço. Capão.